Música Olá pra você que está ligado no Viagem Regional, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. E neste exato momento, acaba de chegar aqui em Manicoré, o ferryboat Luiz Graça. Vamos acompanhar o momento da aproximação desta ferryboat. Na distância de onde eu estou gravando, a impressão é de que ele está muito carregado, olha aí. Vamos lá. Observe que na proa, temos também um caminhão. E eu observo que vem com uma boa quantidade de passageiros. Vamos lá. 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 Temos também duas motos. Várias grades de cerveja. Estou vendo que é cerveja. Estou vendo que é cerveja mesmo. 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 Olha aí, vocês acabaram de ouvir a turbina do Motomitsubishi 833 HP. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.